Foi o padre José de Anchieta, o apóstolo do Brasil, que após a fundação de São Paulo, em 25 de janeiro de 1554, começou a instruir índios e o povo já brasileiro que o acompanhava. Para facilitar o seu trabalho, ele construía presépios, como São Francisco, e brincava em redor desses presépios, dançava e cantava. E os índios e os brasileiros começaram a dançar, a brincar com ele. Mas eles acharam estranho o nome de Magos. Magos é um nome estranho mesmo, achava até que era, talvez, feiticeiro. Até na Europa tem gente que achava que é feiticeiro, mas não é, é o sábio. Mas para o povo, eles resolveram mudar o nome de Mago. E conheciam o nome de Rei, Rei de Portugal. Ó, Rei é coisa importante. E passaram a chamar os Magos de Rei. E disseram também que eram três Reis, porque eles, houve três presentes. E mais um isto, deram nome aos reis. O povo não gosta de pessoas sem nome. Não precisa de sobrenome, mas tem que ter nome. Aí criaram Gaspar, Baltazar e Belpior. Gaspar, como se tivesse dado ouro, manto amarelo. Baltazar, manto vermelho, orgulhoso, vaidoso. E o Belpior, o humilde, o simples, usando manto roxo, significando que o povo é humilde, mas também manto verde, significando que o povo tem esperança de melhorar. Daí agora vamos ao fato, outra vez. Nós falamos no começo em História. Disse o evangelista, eis que chegaram do Oriente. E agora voltamos ao fato. De São Paulo, em 1590, começaram a sair os paulistas, inspirados e esticados pelas lendas sobre o ouro em Goiás. E esses homens que saíam de lá receberam o nome de bandeirantes. As bandeiras eram compostas no mínimo de 100, 200 e 300 pessoas. E eles andaram por essa região, chegaram na cidade hoje de Campinas, de Ribeirão Preto, passaram por a cidade de hoje Uberaba, Prata, Sacramento, Araxá, e foram até Goiás. E nesta passagem deles, eles deixaram sempre moradores. Sempre deixaram moradores que se transformarem em arraiais. E nestes arraiais, que realmente se formou, se sedimentou, ganhou forma, a folia de reis. Criação do brasileiro e principalmente do triangulino e do goiano. Criação do brasileiro e do normal. Música Vai ser que o céu não nascerou Como eu peço da minha hora Vai ser que o céu não nascerou 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 E eu peço da minha hora Depois que eles pegarem a bandeira, você recua. Eles vão entrando, você filma eles entrando na casa, tá bom? E aí Música 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 Música